Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal trazendo novamente pra vocês o Destiny 2 E hoje, terça-feira, é o Evento de Eververse Opa, que que é isso aqui? Vamos ver Acho que é da Câmara de Cristal, não é não? Arquivo, poeira, vamos ver já Olha lá, da Escopeta Valfíria para usar, será que é isso aqui mesmo? Será que é isso? Tá, indiferente Vamos hoje aqui dar continuidade a história do caminho da lâmina, que é a jornada que nós estamos tendo agora na temporada da Bruxa Esse episódio sai toda terça-feira, porém nós lançamos ele na quarta-feira de manhã, né? Então, vamos aqui, vamos lá no Elmo para receber a mensagem da Ares e fazer o próximo passo Enquanto nós estamos chegando lá, galera Já vai deixando o seu like para ajudar, para fortalecer o canal, se inscreva caso ainda não seja inscrito nosso, beleza? Temos vídeo aí toda semana no canal, geralmente de segunda e sexta-feira Porém, agora com as atualizações no décimo, também temos de quarta-feira E logo logo teremos as novidades no canal, né? Que está chegando na DLC do Cyberpunk 2037 E no mês que vem teremos o... Assassin's Creed Mirage, né? Então... Que bom te ver, Guardiã É muito bom te ver Bora lá Bora lá Então, vamos ver qual é a mensagem dessa semana Estaria perdida sem o plano da sabatura Até morta, ela é mais esperta que você Ela já tinha tudo planejado há muitos anos Pegar o viajante, prendê-lo e escondê-lo da testemunha Simples e fácil Mas vocês, Guardiões, odeiam qualquer plano que não os coloque no centro de tudo Então, partiram pra cima Libertaram seu querido viajante e o colocaram exatamente onde a testemunha imaginava E agora, cá estamos nós, com tudo praticamente arruinado Então, vá em frente Continue tentando superar a Sabatum enquanto ela tenta desfazer o dano que você causou O viajante não errou quando escolheu a Kwon Ele só estava tentando consertar o erro que foi escolher vocês O louco, pegou pesado em Afinal Não muda a medição É E temos alimento lá com a Erich Morg Hino Já está? Está? Não, não pode? Patrulhas e elementos solares, beleza, foi assim, mundotrone, aquele evento lá em cima, bora lá. Mundotrone, certo? Coisa solar, né? Aço. Deixa eu pegar a mão aqui. Não, não tô. Certo? Essa aí. Bora lá. Não. Também é qualidade. Não. 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 Sei que estão ouvindo, Nerds Neo. Nada como um inimigo em comum para unir o pessoal. E vocês têm muitos inimigos. Cuidado aí. Já pegamos isso aqui. Vamos lá para onde está rolando o evento, né? Vamos lá para onde está. Vamos lá para onde está. esteja até rolando o evento se não ela pega a bandeira quanto tempo? 1 minuto deixa mais uma vez deixa mais uma vez deixa mais uma vez dá para ter grudado lá em cima muita gente se espera galera isso ai vai deixar nos comentários o que vocês estão achando da temporada da bruxa para o momento vocês estão animados com o jogo ou não vocês pararam de jogar estão jogando outros ou então o que vocês estão achando do décimo atualmente o que vocês esperam da DLC que está chegando ai que vai vir no começo do ano que vem a forma final tem um que é? a ver que vai vir no ai que vai vir no ai a5 A derrota de Sabaton persiste na mente da Colmeia Luzete. Eles estão usando as super armas de pirâmide para se vingar. Você tem que deter-los. 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 Está indo no orbe, então está bem. Orbe não, né? Se eu desculpar, então vamos matar o que eu desculpar. Vamos lá. Vamos lá. Agora não vem, mas em breve outra vai aparecer. Como o pessoal da vanguarda diz, fique alerta, guardião. Atenção! Nave cargueira derrubada no seu setor. Vai ser um vale tudo, então peguem o que der. Não vai ser um vale, porque eu estou pregindo. Vou fazer esse setor de direcitar muito aqui, né? Eu já estava liberando. A imagem. Desculpar. a gente tem que fazer isso mesmo em alguns vídeos atrás, não teve? tá sincronizando a lâmpada, sei lá o suco tá sincronizando, tá sincronizando, não teve? O que é isso? O que é isso? Osmites 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 Finalizamos O que é isso? E agora Estão aqui Estão aqui Vamos ver para onde? Deixa eu ver... Espera ai... Ah tá, eu tenho que... Acho que está aqui mesmo! Ah lá em cima, tem que ir lá em cima fazer ele! Então vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aí chegando aqui... Qual que é o setor que eu digo que tem lá na frente? O... Aqui ó... Vamos fazer esse setor perdido aqui... Muito provavelmente vai ter esse setor perdido aqui ó... Número! E aí? E aí? É... Cera de... É... E aí? Muito provavelmente nesse setor aqui a gente vai encontrar cristais que tem que ficar atirando. A gente vai ter 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 que ir. 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 agora liberou agora sim Vamos visitar agora lá no... É, eu vou visitar agora... Tá tudo bem, né? Acabou? Será? Ah, vamos terminar, já estamos aqui... Vamos terminar já... Pegar o baú, né? Então vamos lá pra... Ir fora agora... No elmo... Vamos lá ver o que ela tem pra falar... Vamos lá... Vamos lá... Ela tá na... Na... No bicho ali? É... Não, deve estar errado... Não, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Bem-vinda de volta... É bom estar de volta... Mas pelas impressões de Asa... Imagino que não seja uma visita social... Infelizmente não... O que você sabe sobre o plano de Ares? Só que ela e Asa estão unidas por um tipo de ritual da colmeia... Eu fui contra, mas... Como Asa disse... Às vezes devemos nos tornar nossos inimigos para derrotá-los... É exatamente isso que me preocupa... Slum... Preciso falar com ela... Não... Asa já fez o suficiente pela Vanguarda... Ela mal se recuperou de... Eu falarei... Sobre um pacto... Tributos... Realizados... Entre... E uma corrente... Você está ajudando Ares a conter a energia dos tributos... Erudindo... Esvaziando... Liberte-se a tempo... Ou continue presa... Sem... Se o ritual demorar muito tempo... Ares ficará como colmeia para sempre... E Asa será corrompida... Transformada em... Alguma coisa horrível... E Cora... Eu destruo a torre antes de deixar que alguma coisa aconteça com ela... Não chegará a esse ponto, Slum... Prometo... Mas não todo mundo tem uma loucita... Não, sequela... Mas... Olha lá, eu tava acabando de ligar contra as coitas dele e... Né, parece que ela já tá bem possuída se eu entendo. Passei muito tempo nas sombras. E os horrores histéricos da colmeia serviam de consolo pros meus sonhos cotidianos. Quando nomeei os vermes, evoquei apenas a ressonância deles. Mas Asa respondeu. Ela é um catalisador vital e está disposta a reforçar minha metamorfose, mas sua dor é real. Meu objetivo com essa conversão grotesca era assumir o risco sozinha. Mas me alimentar do sofrimento de Asa é um limite do qual não pensei que eu passaria. Guardiã, fique ao meu lado pra que possamos deixar estes atos pra trás logo. Eu me recuso a me tornar algo que não sou. É... Vamos ver o rádio aqui então. Os deuses vermiculares tiram seu sustento daquilo que fica entre o que é e o que pode ser, entre o real e o possível. Quando a colmeia fez seu pacto mal fadado com esses vermes, eles ganharam a imortalidade e o poder de fazer o mundo se curvar à sua vontade. Poucos seres neste universo ganham poder dessa forma. A Rainha do Arrecife acredita que é o mesmo método dos Ahamkara. Os Dragões dos Desejos eram perigosos demais para existir. Assim como Shivu Arat. Meu vínculo com Asa é lamentável. Mas este era o único caminho para alcançar meu objetivo. Eu invoquei os vermes. E ela respondeu. E você sabia que isso aconteceria. Era uma possibilidade. Assim como tudo é possível com esse tipo de poder. Ninguém tenta criar esse vínculo desde que os deuses vermiculares fizeram sua barganha com a testemunha. Asa pode tê-la rejeitado na época. Mas o desejo de curvar o universo à própria vontade é intrínseco a ela. Ela não está em dívida com a testemunha. Não é viciada nem escravizada. As profundezas não são a natureza dela. Mas eu me enredei neste desejo por meio do uso das larvas do cajado. Agora eu tenho o poder dela. Isso pode acabar matando vocês duas. Correr esse risco é uma escolha nossa. É... É, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Foi rapidinho essa semana, né? Foi mais... Olha lá. Já foi. Foi mais conversa aéreo. Semana que vem. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais uma etapa dessa jornada. Eu acho que semana passada foi de ação. Primeira semana foi de ação. A segunda foi mais paradinha também de uma conversa. A terceira semana também foi paradinha. Não, a terceira passada foi ação. Essa quarta foi parada. Provavelmente a semana que vem vai ser uma ação. Beleza? Mas, galera, é isso aí. Deixa seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Para não perder a próxima etapa dessa jornada. Na semana que vem. E durante a semana temos vídeos de outros conteúdos aqui no canal. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.